Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nas origens do canal. Um vídeo aqui no toleto furacão. Já há muito tempo que não fazíamos o vídeo aqui. Hoje quero-vos aposentar o quê? Como o título indica, vou-vos aposentar a Conway QW850. Esta é daquelas maquinetas de diagnóstico low-cost, custa aproximadamente 50 euros. E OBD2, Next Generation OBD2, Can-Can-Scan. Ai, que burro, dá zero para ele. Tool. Eles dizem que lê erros, apaga erros, faz on-board monitoring, conseguimos ir a andar e ler os valores da centralina, teste da bateria, teste do O2 e aqui mais uma porrada de coisas que eles dizem que faz tudo e um par de botas para vender. Mas, temos que ter atenção. Nem todos os carros dão as informações que a gente quer por OBD. Por exemplo, o meu saco tem OBD e se eu ligar lá isto, se me der é a rotação e pouco mais. Aqui o toleto já dá mais umas informações. O toleto da geração a seguir já irá dar mais. Não é certo, não é chapa assim as informações que a gente quer que deiam, este carro efetivamente transmita por OBD. Quanto mais o carro for avançado, digamos assim, mais informações a gente consegue sacar. Agora, o que é que eu vos posso dizer em termos de unboxing? Isto não deve ter assim muita ciência. Tem uma caixinha toda já nota. Agora, o que é que a gente tem mais aqui? A abrir tem o cabo OBD, tem um cabo USB e tem aqui a respectiva maquineta. Agora, vocês vão ficar por aí. Eu vou instalar aqui a maquineta. Vou passar a câmera agora aqui para o outro sítio para vocês verem isto a funcionar. E para eu também ver isto a funcionar. E vamos ver o que é que ela lê, o que é que ela informa, o que é que ela nos diz. Ok? Vai, fiquem por aí e vamos ver isto a funcionar. Ora, eu acho que vocês chegaram por aí para conhecer a machine. Temos aqui a máquina. O que é que a gente precisa? Ligar aqui o cabo, ligar aqui ao OBD e ela acende logo. Lembrando, tem carros com OBD aqui, outros é ali, outros é ali. Não é sempre certo. Deixem-me pôr o carro a trabalhar, que a gente vai precisar depois para ler os dados. Aqui, no setup, nós conseguimos logo mudar a linguagem, que é bastante fixe. Há muitas destas máquinas que não têm em português. Neste caso, esta tem em português. Conseguimos também mudar a unidade de medida para km de hora, milhas, PSI's, os graus, etc. Poder usar na medida que a gente mais está familiarizado. Vamos aqui ao diagnóstico. Quando entramos aqui, ele vai fazer a leitura em qual dos sistemas ele consegue ler. Ele vai pôndo cruzinhas onde não consegue ler, porque este carro não tem esse, vá, digamos assim, módulo, vá, para ser mais fácil de compreender. E ele vai ser, o deste carro é o ISO 9141. Quase de certeza. E está, como eu estava a dizer. Agora, ele vai entrar no sistema. Entrou. Está ok. E pronto. Vamos aqui fazer os códigos de leitura, a ver se o meu toleto tem erros. Ou seja, ele aqui indica que o toleto de erros, digamos assim, vá, mais graves, ele não tem nenhum. O que não me parece que ele não tenha erros, porque estes carros indicam muitos erros de espelhos, de rádio, de vidros elétricos, de muitas coisas, que esta máquina não vai ler. Se eu ligar aqui uma máquina específica para este carro, de certeza que ele me vai informar diversos erros, mas aqueles erros simples. O que esta máquina me parece que leia, é aqueles erros mais graves, pronto, ou mesmo uma avaria certa. Ok? Vamos aqui a este menu. Por exemplo, este menu, ele não lê. Era o que eu estava a dizer. Há carros que leem estes menus, este, neste caso, não está a ler. Estamos a dar aqui a informação que não consegue ler. Vamos aqui ver o Data Stream. Visualizar todos os itens. Este ele tem que ler. E aqui está. Temos aqui a temperatura. Temos aqui a pressão do coletor de admissão. Temos aqui a rotação. Temos a velocidade. Se eu mudar de menu, temos aqui a temperatura de... Aqui, espera aí. A gente aqui tinha a temperatura de refrigeração. Ok? Aqui temos a temperatura do coletor de admissão. Isto é a porcentagem do acelerador. Estão a ver ela subir. Até tem uma leitura bastante rápida. Até tem uma leitura bastante rápida. Isto é a rotação. Olha aqui a rotação a subir. Até tem uma leitura bastante rápida. A gente aqui consegue selecionar quais é que quer ler. Deve ser esta a opção. Assim, a gente seleciona o que quer ler e depois aparece o menu só com os selecionados. Depois, aqui temos vários testes para fazer. Por exemplo, olha. Aqui temos já uma prova que este carro não tem suporte para teste de O2. Era o que eu vos disse no início. Há carros que não têm essa informação. Pronto. Mais uma coisa que este carro não tem leitura. Não. Podemos aqui também ver ainda o teste da bateria. Ele vai fazer o check-up à bateria e diz que a tensão está normal e que tem a bateria em bom estado. Portanto, se esperarmos um pouco, ele também diz que faz o teste em que o alternador tem um carregamento normal. Também é bastante fixe. E pronto, malta. Está feita aqui a apresentação desta máquina. E, efetivamente, faz a leitura dos valores. Faz a leitura de erros. Dá para apagar os erros. Fez o teste da bateria ok. Como eu vos tinha dito, há coisas que este carro não permite a informação por OBD. Não quer dizer que outros carros não o permitam. A meu ver, esta máquina, sendo assim barata, low cost, não é má para a gente ter, por exemplo, para apagar aquela... Quando tiramos bancos para lavar, às vezes fica a luz dos sintes ali acesa, para apagar. Quando tiramos o velando, por alguma razão, fica a luz do airbag acesa, para apagar. Há muitos erros daqueles que, mesmo a gente, ao mexer, vai originar esse erro. Ok? Por exemplo, a gente desliga algum sensor enquanto estamos ali a mexer em alguma coisa. Às vezes desliga-se um sensor sem querer. Acusa logo aqui o erro de motor. A gente vem aqui e apaga. Por exemplo, empresas de detalhe que fazem limpezas, quando tiram bancos, etc. Poderá originar erros para apagar. É, efetivamente, porreira. Pelo preço, não é nada má. Não esperem uma máquina que vai apagar tudo e fazer tudo e 30 por uma linha. Por 50 euros também não vão querer marisco, não é? Mas é QB para fazer as coisas, digamos, essenciais. Essenciais. Espero que tenham curtido. Eu vou deixar na descrição o link da máquina para vocês verem preços, mais informações, alguma coisa que eu me tenha esquecido. Eles no link têm mais vídeos de outros youtubers a mostrar mais funcionalidades ou outras funcionalidades. Cada um tem o seu estilo. E vocês conseguem ver, conseguem consultar melhor se este item realmente vos interessa ou não. Se interessar, compram. Se não interessar, não compram e mandam prestar. Ok? Vem, malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição ainda vai estar todas as minhas redes sociais, todos os links, tudo o que é preciso. E fiquem bem. Um grande abraço. E um grande OBD. E...